Boa tarde, começando. Vamos agradecer então aqui a Ana, né, pela oportunidade da gente se reunir mais uma vez para discutir os assuntos pertinentes à evolução das crianças, das atletas do Nácio Provisado. E hoje a gente vai discutir sobre os testes de flexibilidade que nós vamos utilizar no ex-Torneio Primeiro Espaço, que agora vai ser chamado de Circuito Paulista de Nácio Artístico, né? E a gente acha que essa é uma discussão importante porque toda avaliação é importante para a gente entender o processo, ter uma garantia de que os resultados vão ser bons e para que a atleta também, ela tenha um feedback positivo da sua própria ação, para que ela possa saber o quanto ela está melhorando e que ela se perceba como uma atleta que conhece o seu potencial e o seu corpo, enfim, né? Então hoje a gente vai falar do teste de flexibilidade e eu escolhi o tema Flexi-Teste, que é um teste reconhecido, que ele tem artigos publicados, então ele tem um embasamento teórico, não é simplesmente uma medição de flexibilidade. Ele se baseou no livro do Cláudio Gil Soares Geraújo, Flexi-Teste, um método completo para avaliar a flexibilidade. Você apareceu aqui. Você pode mudar, Ana? Dois slides. É da editora Manoli e foi publicado em 2005. E a... Próximo. A flexibilidade, ela pode ser entendida como uma amplitude máxima articular e ela tem componentes estáticos e dinâmicos, sendo que o estático é mais fácil de medir. E a palavra flexibilidade, segundo o autor, parece ter vindo da habilidade de flexionar, que era o teste de tocar o pé. Em pé, flexionar o tronco e tocar o pé, que é um teste comum na flexibilidade. Próximo slide. Nós temos alguns fatores limitantes da flexibilidade, como todos sabem, que é as ligadas à parte articular, que é o tecido conjuntivo, os músculos, a quantidade de gordura, a articulação entre os dois ossos e a pele e outros ligados e a pele e outros ligados à parte interna da cápsula. Próximo. E nós temos algumas variáveis intervenientes. Por exemplo, a idade. A diminuição da flexibilidade, ela se dá com o processo de envelhecimento, ou seja, não é o ficar velho, mas é o passar da idade. Então, na infância, é o período em que você alcança os valores máximos. Por isso que talvez a gente sempre tenha preferência em escolher crianças mais novas para começar o esporte. Além de elas estarem abertas ao acervo motor, a capacidade de aumentar a flexibilidade é melhor. E a variabilidade interindividual aumenta com a faixa etária, ou seja, você vai mudando de faixa etária, as variáveis, a variabilidade entre essas crianças na faixa etária se torna maior. Porque algumas crianças mantêm a flexibilidade aumentando, outras não. Outras, mesmo sendo adolescentes, têm uma flexibilidade grande, outras não. Então, essa variável, ela aumenta os resultados de flexibilidade, as diferenças aumentam com a faixa etária. A variabilidade. O gênero. Dependendo da técnica de avaliação, segundo o autor, a flexibilidade de tronco pode resultar em valores opostos. Então, o teste de avaliação que você escolhe é muito importante, o tipo de medida. E as diferenças de gênero, elas começam a se acentuar após a puberdade. Sendo que parece que as mulheres, o sexo feminino, tem uma flexibilidade, tem uma vantagem na flexibilidade em relação ao masculino. A lateralidade. Existem achados de similaridade da lateralidade da amplitude articular, da similaridade. Porém, atletas podem apresentar importantes assimetrias, obviamente, né? Porque em alguns esportes você usa mais um lado do que do outro, pelo fato do atleta ser destro, de ele ser canhoto. Enfim, é difícil você treinar igualmente e bilateralmente. E o treinamento físico também é um fator interveniente, porque uma das principais, porque o aumento muscular, né? A hipertrofia muscular pode limitar a flexibilidade. Mas parece que a literatura, ela converge para o fato do aumento da flexibilidade ser induzido pela maior tolerância ao estiramento. Por isso que a maioria dos exercícios são de posições passivas. Você fica na posição para aumentar a tolerância ao estiramento. Desempenho. A flexibilidade, como todo mundo sabe, a flexibilidade é um fator importante no nosso esporte, por exemplo. Não só porque ele dá uma maior graça devido à maior amplitude, à leveza no movimento, mas porque ela pode ser econômica, na forma energética. Quem tem maior flexibilidade gasta menos energia para mostrar uma posição mais flexível, mais ampla, né? E por isso que os níveis de flexibilidade são importantes em todos os esportes, obviamente, para as amplitudes, no nosso principalmente. Mas a gente tem que tomar cuidado com a adequação da flexibilidade na tarefa, porque a hipermobilidade pode ser nociva também. Os métodos de flexibilidade podem ser lineares, como aquele banco de wells, que é em centímetros, né? Em quantidade médica e angulares, quando você usa o boniômetro, que é um instrumento. O flexiteste, ele é dito como adimensional. Ele usa uma escala de pontos e ele mede desde a falta de mobilidade até uma mobilidade passiva máxima. E ele mede 20 movimentos articulares. A pontuação do flexiteste, que tem um embasamento teórico, vai de 0, muito pequena, passando pelo 1, mobilidade pequena, 2, mobilidade média, 3, mobilidade grande e 4, mobilidade muito grande, tendo os extremos, então, 0 e 4. A nossa reunião aqui é para discutir com as técnicas e com as pessoas interessadas algumas questões. O flexiteste, na verdade, ele avalia uma população, a população, entre com muito pouca mobilidade e muita mobilidade. Ele tem um flexi índice, que é a soma somatória total desses pontos. O flexiteste, esse aqui é bem longo, porque ele tem muitos movimentos. E existe uma versão condensada, mas nós lemos um artigo em que a versão condensada não é aconselhada. Parece que mede sete movimentos. E existe uma alimentação no flexiteste, mas em todos os testes de flexibilidade, que é de você não executar o exercício na hora anterior à medição. Mas qualquer teste encorreria nisso, porque alteraria, obviamente, o resultado. Então, no nosso caso, para a gente optar por uma medição no Circuito Paulista, por exemplo, a gente pensaria, usaríamos o flexi índice ou a medida de amplitude. Por exemplo, a gente poderia se interessar só para algumas medidas que nos interessassem. Então, a gente não precisa do flexi índice, porque a gente não precisa, agora, no momento, classificar a nossa população de praticantes em hipermóveis ou hipo. Então, a gente, talvez, pudesse trabalhar com essa medida de amplitude em alguns exercícios de 0 a 4. Todas as medidas são necessárias? Eu acredito que não, mas eu acho que a gente poderia discutir a respeito. E a pontuação do teste podia ser da FAP ou do flexiteste. Porque o da FAP é 1 quando é executado o exercício. Mas eu acredito que a gente poderia usar, já que é ponto, é uma tabela de pontos, a gente poderia usar de 0 a 4. Então, a menina que tivesse mais flexibilidade, ela teria 4 pontos e a que tivesse menos, caminharia mais para o 0. Isso é 4 pontos acima de uma porcentagem. Se for 4 pontos, esses pontos, na verdade, podem mudar do primeiro para o último lugar. Entendeu o que dizer? Se a pontuação é gerada, porque antigamente esse ponto era um ponto extra. Então, ela já tinha 20 mil pontos, ela ia ter 21 mil pontos, era um extra. E um ponto, no geral, ela teve muito mais que... Então, eu entendo, uma menina impreflexível, que foi mal em figura, podia levar vantagem para esse quadro. Isso, agora a gente colocou meio ponto. Então, a gente pode fazer uma escala... Então, vai? Então, a gente pode fazer um nível 4, ganhado? Meio. Não. Meio. É, meio, é meio agora. Isso, então, na verdade, quem conseguiu o nível 4, meio, quem consegue, sei lá, tem que fazer uma escala, não sei o ponto de matemática, mas quem consegue 3, sei lá... E ia ter que descontar o meio, porque é meio na somatória total da nota. Então, depois que ela faz figuras, rotinas, a flexibilidade dela sendo positiva, todas, ela executou todas, atingiu o 100%, que no nosso caso era 180 na abertura, vamos dizer assim, ela tem 0.5. Porque um ponto, a gente percebeu que era muita coisa. Exato. Muda muito, e aí você pode, isso vai na classificação final, né, da competição. Então, é o que ela falou, de 20, é uma atleta que teve uma média de 20.500, ela vai ficar com 21.500. Isso muda ela de classificação, entendeu? É, eu acho que é importante discutir isso, mesmo porque a gente vai ter a medida de espacate que não é de 0 a 4. É, isso. Então, a gente, talvez, a gente vai ter que repensar se a gente usa esses testes ou não em virtude disso, né, ou fazer uma tabela separada de flexibilidade e depois que pontuar ela geral, relativizar essa tabela, né. A menina que tem mais pontos na tabela de flexibilidade, ela ganha meio ponto e vai relativizando 0,49, 0,48, né. Então, faz uma tabela só de flexibilidade e depois no final do torneio, né, porque é importante participar em todos, aí vai relativizando, né. Talvez fosse uma ideia também. Que daí poderia manter o meio ponto do espacate e manter o 0,4 deles. Ah, sim, paralela. Entendeu? Aí faz uma lista paralela e no fim, com a pontuação total, relativiza. Pode dar mais trabalho, mas na verdade você só vai usar ela no final, você não vai usar ela para classificar no intermediário. A gente faria uma avaliação de bônus durante o ano e aí na última tabela, na última etapa, a gente ia contabilizar essa flexibilidade que ela apresentou nas outras etapas. O que também pode não ser interessante porque cada competição, você, cada torneio, cada etapa... Ela vai ter que fazer uma flexibilidade, uma prova de flexibilidade diferente. É isso que a gente tinha colocado. Então, mas assim, a pontuação motiva a menina a melhorar a propósito. Mas a gente já definiu que ia aumentando a flexibilidade. Isso. Então ela vai repetir. Ela vai repetir. Ela vai aumentar a abertura, ela vai aumentar a abertura, a arco, sei lá. Aí as aberturas, arco, ponta. É, o que a gente não chegou à confusão foi em relação ao arco. Que foi uma coisa que a gente levantou, essa questão de cobrar uma flexibilidade diferente. Foi por isso que eu sugeri. Aí a gente falou do arco, que a gente não conseguiu chegar a um critério, uma prova que é se testar do arco dessa atleta. Por isso que a gente falou do flexiteste, que tem uma base científica, não é uma coisa que a gente tirou. E mesmo que eu acho que o arco é uma coisa, vamos dizer, que é cuidadosa, né? Porque mexe com flexibilidade de quadril. Então eu acho que a gente tem que medir, mas a gente tem que entender que aqueles fatores limitantes, se você pode ver um fator limitante, você vai vendo o arco. Porque não é uma posição natural. Mesmo na água de cabeça para baixo, você vê que ela pode até ser boa fora d'água, mas dentro d'água é diferente, porque envolve o orso, envolve o alongamento do orselíaco. Então eu acho que, por isso que eu achei interessante o teste, porque ele não mede exatamente se ela está melhorando, mas se ela tem uma limitação de quadril. Então, às vezes, a menina não vai melhorar no arco por causa do exercício, mas ela tem alguns fatores limitantes congênitos, ou mesmo pode estar faltando exercício. Mas eu acho que ele não vai mudar do zero, né? Você não vai conseguir fazer uma menina ter 90 graus de arco, entendeu? O contrário da carvada. Por isso que eu achei cuidadoso, né? Então, meninas, por exemplo, que é ponta de pé. Tem meninas que elas nunca têm uma ponta de pé, vamos dizer, um arco, né? Na ponta do pé. E daí você, que nem a gente está falando, pode matar a menina de flexibilidade que ela não vai ter. Mas são medidas importantes de você ver em qual grau que ela está, se ela está no 1, 2 ou no 3, né? Então, por exemplo, se ela está no 3, ela está na média populacional. Se ela está no 4, se ela está no 2 e foi para o 3, significa que o treino deu certo. Mas se ela passou do 2 para o 1, significa que ou ela não está treinando, ou ela tem uma limitação, ou ela tem que ver alguma coisa assim. Então, eu achei interessante por causa disso, porque não mede só a flexibilidade, mas te dá um valor em referência à população. Porque o 2 é a média populacional, vamos dizer. O 2 seria... A normalidade, o que se espera. É, a maioria das pessoas podem chegar nessa no 2. Eu encaro o 3 como treinado. E o 4 é aquele que está além das expectativas, assim, sabe? Eu até tinha posto na tabela treinado, mas eu achei melhor não mudar a tabela do flexibilidade, né? Então, é que tem boa mobilidade, né? Tem grande mobilidade. E a outra, muito grande. Então, eu acho que passar do 2 para o 3 é interessante, porque é treinado. Do 3 para o 4 já é uma vantagem. É, por isso que eu acho que vale a pena ser relacionado, sabe? O 6 é o 4. Aí, fazer relacionado nesse sentido. Porque, por exemplo, a Miriam que sempre tiver 4, ela sempre vai ter uma vantagem. E essa vantagem é existente no esporte, no nosso esporte. Ela é existente. Mas que, como você falou, e eu vejo na prática também, às vezes eu tenho a Miriam que vai treinar, ela vai treinar, ela não vai sair do 3. Dentro desse 3, ela vai ter, pode até ter uma variável. Mas ela ainda vai ser ali o 3 para o 4, talvez. Na verdade, aqui no tempo, ela nunca vai ser 3. Ela vai ser 2, né? Para, no máximo... É, eu acho que a gente tem que ver, por que a gente quer medir a flexibilidade, né? Porque, para nós, é importante uma menina hiperflexível. Quisera que todos fossem russos, né? Que fossem hiperflexíveis, fortes, com potência, etc. Eu acho que era para estimular o treino de flexibilidade. O treino de abril, eu sei que era uma forma das atletas treinarem a flexibilidade com mais entusiasmo. Porque a flexibilidade, ela, por si só, não são todas que conseguem transmitir, entender o quanto é importante elas saírem fora da água para dentro da água, né? Mas, às vezes, nem todas querem sofrer um pouco, de alugar um pouco a mais para estar na água. Então, eu acho que era uma forma de estímulo também dos atletas, das técnicas também se preocuparem em trabalhar com a flexibilidade para ter um bom... Um bom resultado, mas um melhor resultado, né? Na avaliação. Eu acho que era, no fundo, o objetivo principal, para mim, sempre foi dar um estímulo a mais para que elas treinem essa flexibilidade. Ok. Então, eu acredito assim. Então, todas essas técnicas têm que ver qual é o valor da flexibilidade no treino delas, eu acho importante. Justamente para a gente relativizar essa pontuação. Então, quanto mais alta a pontuação, que tem a flexibilidade, mais importante ela é para você. Isso, não é? Então, quando você relativizar, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente também não pode diminuir a ponto de ela não fazer diferença na pontuação do atleta. Porque, senão, ela vai falar, ah, sabe? Eu vou treinar mais figura e não vou treinar tanta flexibilidade porque ela é dolorida. Então, eu acho que essa realidade é importante para a gente discutir isso. Mas eu acho que um ponto é grande, sim. Dá uma diferença grande mesmo, porque a nota nossa, de 4 para o 5, vamos dizer, é mudança de categoria. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Então, a gente tem que discutir essa pontuação que a gente vai ver, tá? Então, vamos ver. Aí, para colocar um ponto positivo no flex teste, o nado sincronizado já foi medido. Ó, e você vê que as meninas do nado sincronizado tem um alto índice, um flex índice grande. A variabilidade, né, é média, mas tinha 12 pessoas só envolvidas, tá vendo? Ó, pretinho, lá, e por exemplo, só tinha 12 pessoas. A população não atleta tinha 296. Ela é menos flexível que o nado sincronizado. E a variabilidade é um pouco menor que o nado sincronizado, mas também porque tem 296, né? Então, mas o nado, para ter 12 pessoas, variou muito, vocês viram? Ela tem um alto índice de flexibilidade, flex índice, mas aquele palitinho lá, ó, a variável da média, a variação para cima da média, para baixo da média, foi grande para 12 pessoas, né? E, olha, o squash como é flexível, né? Mas só foram 5 pessoas, daí você não pode se deixar iludir, né? Ou então, o nado, depois da população normal, foi o que mais foi medido, 12 atletas, né? E o vôlei de praia é 9, mas só foram 9. Mas a variabilidade do vôlei é menor, também foram 1. Mas significa que em 9 pessoas pegaram as mais flexíveis, talvez, né? Não sei. O judô é, ó, para a gente ver, né, como ele tem a ver, o judô é menos flexível que o nado, ó, quase que 3 quartos, né? A gente leva vantagem. Agora, isso foi, acho que eu achei interessante, né? Porque é esporte de raquete, mas você se joga muito, você precisa de amplitude, né? Porque você está jogando sozinho. E o taekwondo, embora sejam 6 atletas, é um esporte que precisa de muita flexibilidade, né? Mas deu muito pequeno. Mas eu achei interessante que eles pediram 12 pessoas do nado. Ele deve ter sido da seleção, porque eles acompanharam a seleção, uma seleção de natação que estava se preparando para uma olimpíada. Há muito tempo atrás. A coisa aproveitada para fazer no nado também. Pode ser, mas é aquela de antigo, né? Então, isso é um flex índice feminino. É só da categoria feminina, tá? Por isso que o nado está incluído. Tá bom? Só o feminino. É. Então, ele foi já usado em nado. Por isso que eu achei interessante. Então, reforça que tem um embasamento teórico, né? Então, vamos lá. Aí, o flex índice de variação articular. Então, ó, duas pessoas, indivíduo A e indivíduo B. Os dois tiveram flex índice 40. Mas, ó, um tinha 40 pontos no tornozeiro, outro 30. Então, para nós também, o flex índice não vai dizer muita coisa. Porque o que para nós interessa é onde que ela é flexível. Que mobilidade que ela vai ter. Não que não seja importante. Mas é só para tentar mostrar para vocês a minha sugestão de que talvez, num momento, a gente não precisa do flex índice. Mas que a gente pode ganhar muito mais agora medindo partes só. Porque mesmo o flex índice de 140, porque o máximo parece que é 80. Então, é uma pessoa em média, vamos dizer. Mas ela teve, uma teve 40 de tornozeiro e outra 30. Então, uma era mais flexível em uma articulação e outra compensou em outra. Então... No final, elas tinham o mesmo índice. E aí, talvez, elas teriam a mesma bonificação. Agora, para nós é interessante, a abertura, para nós, é importante ponta, ombro para nós. Não é tão importante. Mas se a gente... Claro, vai sair um pouco do que o livro propõe. Mas se a gente escolhesse 3, 4, não sei o que seria o ideal, e no final a gente fizesse esse flex índice mais específico só dessas posições que a gente acha importante do nada. Eu sei que não vai ser, a princípio, pelo menos, por enquanto, não vai ser nada muito baseado em... Você tem um estudo só de poucas, né? Ele falou que o ideal era fazer todas, né? Para parecer ter um resultado melhor. Mas, de repente, para nós, para o nosso esporte, porque a gente não define algumas, a gente acha de grande importância, e faz nosso índice. Eu acho assim que a gente poderia fazer diferente, sei lá. No centro de excelência, só não deu certo, porque a gente perdeu muita gente no caminho. E porque entrava e saía, a gente começou a fazer do começo da temporada, para ver o quanto elas vão melhorar no final da temporada. Aí a gente foi perdendo atleta e demandava muito tempo no meio-dia. Demora 5 minutos para fazer tudo. Todos os testes em uma pessoa. Só que, para a gente, deu muita força, porque era muita atleta, muita menina, muita gente que não tinha horário, e no fim não deu certo. Mas a minha proposta teria sido, né? Fazer um flexi-teste completo no começo da temporada, e você teria os valores individuais, tá vendo? Você teria o flexi índice, mas você teria o da ponta de pé, você teria os valores individuais. E no final da temporada, um outro, e você teria os valores individuais. Aí você teria o flexi índice no começo e no final da temporada, e você teria as marciais. Então, a gente não fugiria tanto da seriedade. Então, eu acho que a gente poderia fazer, no final, no último torneio, no primeiro espaço, sei lá, né, no... Opa, circuito. A gente poderia fazer, medir, todo mundo e todos. E depois pegar essas medidas articulares, entendeu? Ou a gente pode pegar um grupo determinado, né? Então, por exemplo, lá, a Inês, a gente sabe que vocês têm esse... Eu estava falando desse centro de atendimento aberto, tem lugar que não tem. Então, a gente poderia oferecer e realizar esse flexi teste, talvez, nas articulações que a gente determinar, não como bônus na competição, mas para quem esteja interessado em medir de uma forma correta a possibilidade dos atletas e depois a gente fazer esse acompanhamento. Não necessariamente na competição. fazer o que a gente já está acostumado a fazer na competição, ou a gente determinando o bem e o ponto. E usar o flexi teste para quem precisa desse apoio, não tem como medir. Porque lá vocês têm esse suporte do centro de atendimento, vocês fazem o trabalho de fisiologia e outras... Então, a gente pegaria, Ana, talvez, estou aqui pensando, nesse primeiro circuito, a gente pegaria as meninas que tivessem um índice baixo. Sim, também. Entendeu? Pegaria só essas. Quem não teve o meio, porque não no circuito paulista, você realiza ou não realiza. Então, não tem meio ponto, é objetivo, tem que ser, porque isso é uma bonificação. A gente pegaria seis meninas no primeiro... Então, ela tem 50, 50 das notas e tem mais meio. Então, ela já está com 100%, ela está ganhando meio ponto. Então, a gente poderia pegar esse público que não atingiu esse meio, que é isso, é legal. Eu pegaria umas seis e daí a gente vinha e falava assim, vamos ser o clube, vou medir todos no começo da temporada. Aí, no final da temporada, eu vou no clube, meço de novo tudo e a gente vê essas parciais. Só para a gente ver esse ano, o que representa isso para a gente, seria o estudo nosso. Então, a gente trabalharia... Eu mesmo posso fazer, né? Sabendo como é, eu vou fazer isso aqui, ó. E aí, a gente pode determinar, igual hoje, por exemplo, quais vão ser feitos. Se vai fazer todos ou se você vai escolher... Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que eu gostei da ideia, eu faria no painelhas, no clube, todos. Sim. Para eu ver, para eu realmente... E sem saber se aquele centro de atendimento atleta já não tem... Uma coisa parecida, eu acho que não. Estou bem com flexibilidade. Porque eles usam um boniômetro, eles usam aquele angular, para medir as articulações. Sabe que nem aqueles testes que você faz antes na academia? Sei. Mas é, tipo avaliação física. É, avaliação física. Mas talvez lá não tenha, porque senão a gente já teria até um índice para acompanhar. Eu não lembro desse aí. Se você quiser, eu vou lá e te ajudo. A gente pode me dar um incentivo, por exemplo. Isso, só um incentivo. Só um incentivo. É. E a gente já tabela todo mundo. Aí, se a Karen quiser, eu vou lá no Corinthians, faço com ela também, para as pequenas, entendeu? Aí, a gente usa as medidas que a gente quiser aí no circuito, né? E no último, a gente mede de novo. Aí, a gente usa esses dados para o ano que vem, para ver o que valeu a pena. Porque a gente, isso que eu acho interessante, né? A gente não pode ficar jogando sugestão e falando assim, ah, gente, que tal, né? A gente fica mudando toda hora de opinião. Já passaram anos, né? E eu acho que a gente tem que ter uma coisa que falar assim, olha, o grupo de estúdio de nato artístico, né? Estudou. Feio essa ideia e ali estudou, né? E não fica uma coisa aleatória. Aí, vamos medir em centímetros da flexibilidade. Não. A gente não usou uma medida, né? Além disso. Pelo menos, eu acho que era a princípio. Por exemplo, fez esse ano esse estudo, né? Dos clubes em geral, eu acho bem interessante. É um levantamento. Eu acho. Um ano estadual. Sim. Aí, a gente vai ter um resultado, certo? Geral, no final do ano. Aí, em cima disso ano que vem, a gente vê, ah, deu certo, ó. Vamos aprofundar. Aí, a gente pode criar para o futuro, se a gente ver que foi um ano. Foi muito legal. Deu super certo. Que houve uma evolução. Que mudou. Aí, o que podemos deixar ele mais preciso? Ah! Ou até, a gente pode partir para outros testes, né? Exatamente. O problema é que a gente tinha que pensar em uma coisa prática. Simples, né? Simples, né? Simples, né? E que não requer material, né? Porque daí tem que comprar a bumbina. Não, não é esse o problema. É levar no banco de velho. Tem que ter uma pessoa também. Sim, é. Tem que ter treinado pra fazer isso. Aqui presente, só você medindo o paineiro, é só você que mediu, entendeu? Então, seus atletas sempre são você que vai medir. A Karen sempre vai medir. Então, ela tem um padrão dentro do clube dela. Se bem que esse quadro não é muito difícil de você... É muito difícil, né? É muito difícil. É bem raro. É, mas é sempre com a mesma mão fazer, entendeu? Porque daí você tem o resultado. Aí, o que eu propus, né? Então, a pontuação a gente já discutiu, né? Que a gente vai relativizar as articulações de interesse das técnicas. E eu acho que isso, pelo menos, pode servir como diagnóstico de hipo ou hipermobilidade. Quando você vê um atleta que tem zero ou um. Um é fraco ainda, né? Ou uma menina que tem quatro. Daí você fala, nossa, não tá mais, vou precisar medias da menina, né? E autoavaliação para as meninas e meta. Porque ela fala, putz, eu tô no dois. A média da população é três, né? E que causaria motivação, preciso treinar. E avaliação do processo. A gente também estaria vendo se elas estão melhorando. Porque a gente faria, né? É, e eu acho que o legal de você aplicar o teste assim, não é uma opinião pessoal. Porque, às vezes, o atleta não tem esse peso. Ah, é a minha técnica com o árbitro. É o teste que tá dizendo que você precisa melhorar a flexibilidade. É, não é uma opinião de um indivíduo que tá me avaliando. Ela tem uma base e eu fui testada. Realmente, eu tenho um problema de flexibilidade. E aí, no nado, a gente vê que alguns locais que a atleta não tem flexibilidade, prejudica nela realizar algumas figuras, algumas transições. E, às vezes, numa rotina, ela não chega lá porque ela não terminou. Porque é uma sensibilidade. E as figuras são propostas, uma combinando com a outra. Se ela não faz o passo à frente, ela não tem o arco, ela prejudica na saída da perna e deslizar na abertura total. Então, eu acho que não fica... Ah, é a opinião da pessoa. Não, é realmente no teste, tá vendo? Essa articulação, você não tem a flexibilidade. A hora que você for fazer esse movimento, você não vai conseguir enxergar. Então, eu acho que é legal também isso. E teve um ano que a Lúcia e eu fotografamos numa seleção. Eu lembro. Nós fotografamos todas as meninas fazendo espacate de cabezinha, né? Na aba mesmo. A abertura. A abertura e a gente mediu ângulos, assim, né? Então, mais pra frente, né? A gente também poderia escolher essas meninas que a gente escolheu aqui no FlexiTest. Tem que ser pouca gente. A gente escolheria uma população de seis. Aí ia lá e a gente... De seis espalhadas, né? É. Assim, vamos ver. A gente... Vamos ver um critério. Talvez as que tem um rendimento menor, que tem uma pontuação menor. Aí a gente filma, ao invés de fotografar. Porque fotografar é aquele... Pode ser que ela não esteja no máximo da abertura. Mas, por exemplo, quando você filma, você pode ir quadro a quadro e ver onde ela teve o máximo da abertura e mediu ângulo. Pelo... Que também é uma coisa barata, uma coisa fácil, que tá mais à mão. Óbvio que tem coisas muito sofisticadas, mas a gente ainda não tem esse conhecimento, né? Tem outras coisas... Não, e... A gente tem que começar a engatinhar, né? E acho que não precisa. Se você tem esse mecanismo à mão, que todo mundo pode ter, né? Porque também a gente oferecer uma coisa que não é todo mundo que vai ter acesso, é um pouco complicado. Eu acho que... Aí une, né? O Kinov, que a gente falou no ano passado, com o flexiteste, né? Que é super... Aí, se a gente for medir essas de ponta, arco e tal, a gente poderia escolher uma figura similar ao passo à frente. E daí você vai vendo. Porque no passo à frente tem ponta, tem arco, tem abertura, né? Então, a gente ficaria medindo, né? Uma figura, depois a gente mede o ângulo e faz um parecer, um feedback pra menina. Tá vendo? Olha, isso aqui te prejudicou aqui. Ou não prejudicou, não sei. A gente pode mostrar pra menina o que tá acontecendo de acordo com a melhora ou com certeza, né? Se a menina é travada na abertura e no arco, na água não vai acontecer isso, né? Porque na água ela precisa dar força pra se manter, né? Então, acho que a gente poderia pensar sobre isso também, né? Juntar. E é isso aí, né? Então, acho que resta discutir se esses movimentos... Eu escolhi o de ponta, o de arco, o de quadril, a flexão de tronco, que é a flexão de tronco. É, a gente pode mostrar. Na parede, né? É. Aí, porque eu tava falando pra Priscila, que talvez essa figura aqui, ó... Seja a menina da barracuda. Seja a benéfica pra barracuda. Eu vou falar pra ele vir, me falar se eu posso tirar a câmera dali. Aí, a gente filma esse desenho. E aí, vamos trazer a câmera pra filmar o que você... Aham. Tá. E... Sei lá. Eu acho que é... Aham. Também. O que que eu tava pensando, né? Nessa reunião. Porque, na verdade, se a gente faz... Você acabou de falar, né? O que aconteceu no seu clube. Mas eu ponho a mão na menina pra fazer o teste. Exato. Né? Só que aqui tá escrito que se a menina atinge o 4, Você não precisa forçar. E outra, né? O avaliador tá aqui. Não é pra forçar. É simplesmente pra ajudar. Pra auxiliar. Pra apoiar. Né? A menina chegar na posição que ela quer. Né? Eu não sei. Mas, enfim, né? Eu acho que é importante a gente fazer uma reunião pra você chegar e falar. Os pais, ó... Vai ter um avaliador que vai apoiar. E aí, meu amigo, tem o protocolo de como fazer? Tem. Tem que estar alinhada... Isso. Tem aqui a posição, ó... Do avaliador. Por exemplo, a posição do braço em cima, tem que ser em cima, tem porque isso não pode interferir um pouco, né? Aham. Então... Tem tudo aqui, ó. A gente pode fazer aqui, agora no colchão, ditando, tá? Uma lê aqui a posição do avaliado. Então, você fica com a mão direita, você segura a parte de cima do joelho. A pessoa tá deitada. E com a mão esquerda, você apoia. Aí, conforme a menina vai cedendo, você vai segurando na posição que ela atingiu. Você não vai forçar. Você vai segurar na posição que ela chegou. Mesmo avaliando. Deitado na posição supina ou sentado no solo. Com a perna direita, completamente estendida e relaxada. E a esquerda, fletida. Isso. Posição do avaliador. Ajoelhado ou agachado em um plano perpendicular ao do avaliado. Com a mão direita, apoiando imediatamente acima do joelho direito do avaliando. Então, eu vou ter que estar desse lado, certo? Certo. Mão direita, aqui ó. Isso. Em cima do joelho, acima do joelho. Coloque a mão esquerda na região anterior do pé direito do avaliando. Procurando realizar uma flexão dorsal do tornozelo. Então, você vai abaixando o seu pé até você chegar lá no chão. Eu que faço? É. Você que, ó. E eu vou te ajudando a manter a posição, ó. Tá? Eu não posso te forçar. É a sua flexibilidade, ó. É ativo. É. Então, a Ana, na sua visão aí, olha, eu tô só segurando pra ela poder manter a posição. É. E eu não tô deixando ela flexionar o joelho porque senão ela chegaria lá no chão. É. Fala isso mesmo. Né? Então, você na sua avaliação aí do quadro, ela estaria numa posição 2. 2. Né? Então, você vê como é fácil de ver? Né? Se ela chegasse aqui no 4, ó. Se ela flexionasse o joelho, ela chegaria no 4. Por isso que a gente segura aqui. Tá vendo, ó. Sim. Se eu forçasse ela, talvez ela chegasse no 3. Por isso que eu não forço, porque é a flexibilidade dela. Eu apoio aqui. Então, isso é muito importante explicar, né, pros pais, que não vai ser forçado, né? Sim. Ela vai chegar lá e eu vou apoiar ela onde ela, né, chegou. Eu vou segurar, né? Porque ela não pode sentir dor. É importante que ela não tava aquecida, né? É. Então, a gente vê a flexibilidade dela mesmo. Eu não sou o cliente. Mas, a pessoa coloca, eles pedem pra não estar aquecida. Então, no caso nosso, não vai dar. Mas, qual que é tipo? O avaliando? Deitado em decúbito ventral, né? Atenção. Com ambas as pernas estendidas e a mão entrelaçada na altura da noca. Tá atrás aqui, isso. Posição do avaliador. Ajoelhado ou em pé, com o corpo do avaliado entre os joelhos ou os pés. Puxe o tronco do avaliando na sua direção com as mãos apoiadas nos ombros do avaliando. O avaliando. É o avaliando. É o avaliando. Vem vindo. Mas sou eu que subo? Vem, é. Estou te ajudando. É. Aqui é o máximo? É, não tenho força pra subir. Aqui é o máximo? Não, pode ir. Se você vem puxar. Mas você não pode sentir dor, tá? Não. Ó. Aí você colocaria ela na? Na posição 2. Isso. Só que esse eu não consigo subir. Não. Por isso que esse é o que mais eu acho que mostra a limitação dos fatores, pelos fatores intervenientes. Entendeu? Nessa posição, o que pode influenciar aqui dentro? Não sei se está falando alguma coisa. Sim. Se ela afasta as pernas, ela sobe mais. As pernas estão estendidas, mas não estão sempre fechadas, né? Ó. Mas eu acho que ela não sobe muito mais, quer ver? Fecha bem a perna. Ó. Porque aqui no quadril. E não fala que o avaliador tem que segurar, né? É. No quadril nem nada, né? Tornozelo também? Você quer que feche? É, porque o que ela não pode tirar, eu iria com o do chão, por um jeito. Isso. Não pode. Não pode. Não pode. Né? Então vamos lá, ó. Ó. Eu sinto uma resistência, já que eu perdi, ó. Então, é, exato. Agora, agora a Ana, volta lá. A face deixa a cara relaxada. Isso. Agora sobe. Mas você viu que essa vez ela tava mais aquecida, né? Tá vendo, né? Mas já saiu. Mas você ficou na mesma classificação? Já. Você ficou na mesma, se aquela não chegou no 4. Nem no 3. Porque se você puxar mais, sai do... É. O importante é o elipo não sair, né? Do chão. Pelo desenho. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Então acho que é isso que é importante a gente ver. Né? Uhum. Por exemplo, no arco de superfície, a gente quer as pernas unidas. Sim. Então a gente quer... Que é o arco. É. A gente pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Entendeu? Quando vai medir. Isso aí, ó. Sentado. Dorsal com as pernas completamente estendidas e formando um ângulo reto com o tronco. Tá. Reto com o tronco. As mãos devem estar entrelaçadas na cintura, desculpa, na altura da nuca, perdão. Na altura da nuca. Isso. Cintura, né? A gente vai fazer outra coisa. Posição do avaliador. Ajoelhado por trás do avaliando. Colocando as mãos na posição supina e logo abaixo dos ombros do avaliando e daí executando uma flexão de tronco. Aí eu vou vendo onde tem a maior resistência. Onde tem a maior resistência eu parei. Aí neste caso é dois. 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 Eu acho que é. Porque o quatro estaria aqui. O três já estaria mais aqui. Só que você não está com ponta de pé. É. Mais coisas para pensar para o futuro. Acho que não é o objetivo agora. Mas pensa a longo prazo. Por exemplo, ela levantou e botou as pernas para fora. É. Agora se eu fizer. Não é doido. É. Rosa para dentro e fecha a pé na ponta de pé. Sobe. Limita. Pode ser qualquer coisa. Não pode sair talvez do dois. Então por enquanto o nosso geração não vai valer. Ok. Mas para o futuro a gente precisa pensar. Porque às vezes sem querer é o que está esperando na manhã aquele dia. Existe sim uma compensação. Às vezes até involuntária da atleta. Para poder chegar a um momento melhor. Entendeu. Como por exemplo a maioria delas quando vai fazer uma abertura. Elas querem jogar o corpo pela frente para tentar fazer um peso. Sim. Na perna da frente vai melhorar. Elas acham isso. E a posição da abertura não. A gente tem que estar avinhando. Então tem algumas coisas que elas compensam sem querer. E acabou virando um vício. Até na própria treta de possibilidade que a gente precisa corrigir. Eu acho que para a gente começar é muito legal. Na minha opinião super legal e válido. Nesse ela está com o pé assim? Não. Ele não fala. Ele não fala. Ele fala assim que você tem que estar só estendendo. Mas eu acho que a gente no nosso esporte a gente poderia pedir sim. Porque as nossas meninas não são meninas que não tem consciência de que a posição é essa na água. E que é uma coisa exigida para o esporte. Então se a gente vai tentar usar uma tabela específica para o nosso esporte. Vamos começar específico com o nosso esporte. Já não fala. Olha gente. Joelho estendido. Ponta de pé. Pernas unidas. A mesma posição do três. Que ótimo. É. Decorto ventral. Tá. Posição do avaliador. Ajoelhado lateralmente avaliando e executando a extensão do quadril direito dele. Tá. Colocando a mão esquerda por baixo do joelho. Tá. Então é aqui. Isso. Esquerda por baixo. Pode ficar. Esquerda por baixo. Enquanto... Por baixo? É. Por baixo do joelho direito. Isso. Tá certo. Tá certo. Esse é o direito. Enquanto empurra o quadril direito do avaliando contra o solo. Um. De modo a impedir o seu movimento. Com a palma de sua mão direita. Uhum. Pronto. Final. Aí agora a gente vai tentar levantar. Aqui ó. Flexionando a perna, né? Dobrando. Pode dobrar. Pode dobrar? Pode. Deixa eu ver que esse aqui saiu. Não. Tem que pressionar. Ó. Aqui já é resistência máxima. Que nota você dá? Opa. Desculpa. Ixi. Acho que eu dou um. Quer dizer. Entre um. É. Entre um. É. Pira dúvida. Porque ó. Você ia olhar em relação a outra perna. O zero tá paralelo a outra perna. É. Não. Ela já subiu. Aí então ó. Mas é a H tá tão alta assim ao ponto do seu 2? Não. É 1. E o flexiteste ele é bem explícito. Ele falou que se ele não chegou no desenho do 2. Você não pode dar 2. Você tem que dar 1. Então. Ele pode dar 1,8. Entendeu? Mas você tem que dar 1 pra ela. Então é 1. Tá. E esse é difícil mesmo né. Porque ele tem uma trava. Acho que todas as nossas meninas. Que é o registrado áudito que elas não conseguem. Então vão ter 4. Não. E assim. O importante. E o espacate também depende disso. É que não é forçado né. Não. Porque se ela falar assim pra mim. Eu posso ir mais. Eu vou falar pra ela que ela pode. Mas eu senti a resistência. Mas você já percebeu. Mas quem avalia tem que sentir a resistência. A resistência. Eu via que a perna dela já tava voltando. Entendeu? Ela tava fazendo a força pro contrário. Exatamente. Quando você começa né. Tensionar. Não é que eu fui de lequezinho. Senão você seria a zero. Entendeu? Sim. Então eu te ajudei a subir. Mas quando eu ver. Que sua perna pesa muito. E ela quer voltar. Aí eu já vejo que é aí mesmo. Que tem que medir. Então por isso que é importante ter duas pessoas né. Porque de lá eu não consigo ver. Eu falo. Olha. Chegou no ponto máximo. Mas não é um ponto de dor né. Não. Que é isso que tem que tá. A gente não pode forçar. Que nem um treino de flexibilidade. Entendeu? Que é o primeiro exercício. Daí você fica. Tentando estender seu joelho. O máximo que eu faço é isso aqui ó. É claro que ela tem que tá de bermuda né. Pra ver. Então o 4 seria aquela que tem. É. Geno recurvado né. Geno recurvado né. E daí a menina assim. Então esse a gente também poderia ver. Vai ser legal também. É. E rápido eu acho. Sim. Né. É. E porque às vezes é uma forma de igual que você colocou lá no slide. De detectar alguma coisa né. É. Porque às vezes tem umas meninas que você fala assim. Não é possível que ela tá no joelho frouxo. Não é possível que eu vou dar nesse dia. Mas eu tenho um probleminha assim. É. Porque ela não pode. E é importante pro cancã né. Essa extensão. Que bom. É. Virar toda hora. Com todos. Isso que entra naquela coisa da economia de energia. Imagina uma menina levantar o cancã e ainda pensar. E hiper estender o joelho. Ela gasta muito mais energia fazendo isso. Então. É importante ela ter. Ó. Esse aqui ó. Né. Esse também pode ser banco de Wells. Mas o banco de Wells você tem que ficar verificando também. Se ela não tira o joelho do chão. Então. Isso você já vê. Você já vê. A mobilidade dela no joelho por aqui. Né. Se bem que a gente também sempre pode fazer aquele velho que a gente fazia. É. De alcançar a mão no chão. Sim. Que já que a gente vai fazer o espacate. Em vez desse. Mantém a treta. Eu acho que o que você falou. É. Levar pros clubes. Pro ano que vem. A gente poder melhorar essa parte. Quem que sabe até gente. Um dia. Criar um evento. Só pra fazer isso. Eu vou estudando. A gente tem. O ano passado a gente colocou o festival. Esse ano a gente fez essa mudança no circuito. Porque. Realmente o primeiro espaço não tava mais atendendo. Então a gente vai vivenciando. De repente a gente cria um. Um dia. Só pra você fazer o espacete. Entendeu. É. Os árbitros. E ao invés de eles darem nota. E avaliarem. A gente vai aplicar. Claro que não vai ser todos. Vamos escolher. E abrir. Vamos pôr em um. Três árbitros. Ó. Essa trata foi medida pela dupla tal. Igual tem a nota. Essa é a nota do fulano e da dupla tal. Essa trata foi medida pela dupla tal. Visualizado pelo árbitro tal. Visualizado pelo árbitro tal. A gente pode ir. De acordo com a necessidade que a gente for passando. Esse ano. Depois de aplicar. De ir no clube. Criar um evento. Pra uma dificilidade. No começo do ano. Por exemplo. Janeiro e fevereiro. A gente normalmente não tem. Atividades. Estão começando. A gente não tem nada. É. A gente não tem nada. É. É. E talvez né. Isso possa dar mais. Dados no futuro pra gente né. Menina que vai. Tem qual figura. Eu acho que é. Exato. A longo prazo. Isso pode ser. Parece que agora. Acaba sendo. Muita coisa. É. Mas no futuro. Pode ser. Que a gente não tem nada né. Você vê. Todos esses. É. A gente não tem nada. Exato. Não tem nada. Tem vários dados. Fisiológicos. Que garantem seu treino. Talvez a gente possa desenvolver. Uma coisa de. Flexibilidade. Comece com uma coisa simples. E depois vão surgindo. Coisas mais. Né. Mais modernas. A proposta. Que eu acho que a gente. Né. Que não tá aqui. Teria que propor. Os clubes. É que. Abrissem os seus clubes. Pra que a gente. Né. Pra meio né. Avaliar. Ou fazer. Um flexi teste. Mesmo. Eu acho que. É. Eu acho que. Valeria muito a pena. Pra gente ter como dados. Enquanto federacionais. Pô. Muito legal. A federação. Tem um. Vai estar. Estudando essa minha. Desde que ela tem. Dez. Sei lá. Oito anos. Tem que. Quase a 14. É. Porque isso. Pode ser divulgado. Resultado do flexi teste. Aplicado no dia tal. A gente. Mota uma tabela. Publica. Fica com acesso. Pra todo mundo. Eu vou agradecer. A presença. Que veio aqui. Colaborar bastante. Com a experiência. A Amanda né. Como secretariou aqui. A Ana. Pela. Pela abertura. Por sempre. Você está. Incentivando. As nossas discussões né. Que eu acho que. Tem que ter mais né. A gente. Uma ideia. Simples. Como essa. Quanta coisa. A gente tinha. Tem para discutir né. E a experiência de cada um. Então esse vídeo. Foi gravado agora. Ao vivo. E vai ser disponibilizado. Na TV FAP. Nos próximos dias. Tá bom. Muito obrigada. Tchau. Tchau.